Por que você não faz mais rosca inversa? Por que você não faz mais rosca inversa? Vou mostrar a rosca inversa para vocês, tá? Há o velho tempos da aula, desculpa, o pessoal esquece, esse exercício é muito bom, a pegada inversa, vamos lá. Pessoal, rosca inversa, se você quer ser bacanão, tá com um blusão, um largão saindo pela rua, ó, isso aqui que faz o braque radial, rosca inversa, aí o teu topo, o teu antebraço, o teu antebraço vai ficar a amostra, que vai mostrar quem você é, que você faz musculação, tá ok, pessoal? Legal, né? Bacana. Então, ó, pratique, dá um like, compartilha, se inscreva no canal, na descrição, redes sociais e em meio de trabalho de consultoria. Não é milagre a distância, é consultoria. Beijo. Opa, até o próximo vídeo.